Muita gente me pergunta se o parafal tem rajada ou o foalto e a resposta é depende. No fuzil fornecido para as forças de segurança pública, para o exército, sim, ele possui rajada, ou seja, o fogo automático. Mas, na versão fornecida para os caques, os atiradores esportivos e os caçadores, devido a legislação não permitir qualquer tipo de arma automática em qualquer calibre, então, ele possui apenas a cadência de tiro intermitente, ou seja, o semi. Safe, a arma está segura, travada e pronta para o disparo em semi-automático. S de safe e R, rajada? É, mas não tem rajada. E aí, o que significa o R? Deixe aí nos comentários.